Uau Ela tá cravada 75 O meu na placa de vídeo tá 165 Mas não sei se era por causa do monitor O monitor dela é de 65, correto? 60 Eu falo o meu, o meu tava 165 Mas meu monitor é de 165 Ihhh Mas ela tá no modo pela cheira Ou no modo pela cheira Eu não sei Mas eu acho que, sei lá O dela tá igual Os dois, o meu não O meu tá É Pode ser do Nossa senhora, eu desci do cavalo Faz aí mozão Chega rapidinho Só fica no ar No F vai mais rápido, você segura só F Não vai não Não vai não Não vai não Fica apertando, não é espaço Tem que tá junto É espaço, não é espaço Ele corre muito assim Ele corre muito assim O F Você não vai não fazer isso Tem que tá segurando, é que ele tá Aí viu? Quando ele caiu a parte de baixo, tu aperta o A Eu acho Eu acho que pode ser que realmente No nível mais baixo assim Não sei que nível que tá o cavalo de vocês Mas faz que tá um pouco lento ainda No nível mais baixo Esse usar o E mesmo Pular e usar o E seja mais rápido Do que usar o dash É Mas quando o cavalo tá upado com a speed Com a ferradura lá que dá mais speed Aí o mais rápido é você dar os dois dashes E cancelar com o drift Mas o Pegasus é bom pra voltar Eu achei bom também, tem que perceber o objetivo do missão Eu sei Eu sei, eu parei Olha esses bichos são forte Tá, são fortinhos Ah, Milton, meu também Eu até assustei aqui Por que tá acontecendo isso? Porque esses monstros Eles são nível muito alto Pra vocês Mas porque ele É Vai upar hoje não Eu falo É porque então Esses bichos são nível muito alto Eu acho que a guia de vocês Dá até de boa, mas Ih, não deu pra Ver aqui não é Clica Na zona mais segura Na zona mais segura ou na cidade? Na zona mais segura mais próxima não deu? Não Dá ue Não no local É, você pode tentar na cidade Mas tem que ser na sua local Mas eu tô lá na Twitch viu Não Opa Não sei, eu deixei aberto aqui a live da Twitch É, tá aberto A live tá aberta também É pra eu deixar aberta se quiser Por causa do olho Tem que prestar atenção aonde? Na vida Agora mais 5 dias Eu falei que a vida não tava descendo Você não escutou na live não? Como é que é? Eu só tava ficando vermelha Aí depois do nada Eles me deu um hit lá Cadê o... Não é que... É, eu tenho que ir lá no estábulo É, vai ter que matar esses bichos ou que tá pedindo Cadô? Vai ter que matar então Só que com o nível de vocês vocês não vão conseguir Não? Não Eu não perco vidro preso não Eu não perco vidro preso não Tipo assim Ele está roxo Não dá pra matar Hum Eu acho que não Como é que eu sei o nível deles? Eles são futos vale a pena? Não Aperta M Aperta M Aperta M Abre o mapa e olha o lugar onde você tá Aí você vai ver o nível deles 61 61 né Tom 61 Lembra que eu falei que abaixo dos 60 o nível importa? É Então essa missão tá locona Ou não? É porque Quando você chega nessa missão Eles acham que você já vai estar no nível 60 Entendeu? Então vou fazer o que agora? Agora vocês tem que matar monstrinho até Opa Pega um buff Estoura o buff lá e vai matar Quando a gente pega esse buff? É F3 Milhagem Ah não Abre o F3 vai na milhagem Tem lá o presente 530 do produtor Peraí Estão achando isso não Vou usar o F3 porque Ó Acha milhagem aí A categoria milhagem Ah Achou? Milhagem prata Aqui a Twitch tem um delay É milhagem prata Que é pra ter assim um item presente 530 do produtor Ah Mas aqui eu vou gastar coisa não? Isso aí Isso é um pergaminho bônus Que eles dão pra toda a conta Entendeu? Eles dão 50 desse pergaminho 53 né? Cada um dura uma hora Então Pra upar pros 60 Você precisa de uns 2 ou 3 só Então pode usar Não tem problema não Clica ali Você vai gastar Só a milhagem Entendeu? Milhagem é aquilo que você pega no Y todo dia Entendeu? Se você for ouvir aí ó Já deu 2 da manhã Se você apertar Y Provavelmente vai estar ali pra você pegar 200 de milhagem Tem nenhuma coisa pra receber aqui ó Olha isso Peguei cara Nossa Nossa Ah isso aí Tudo coisa pra fora da temporada Pra quando tu for progredir o seu personagem mais Pô É Ficar aguardado aí no Y é até melhor Entendeu? Pra não ficar ocupando Ah tá Entupindo seu inventário Ah tá Aqui outro de milhagem Tem outra aqui A milhagem tu pode pegar Milhagem também é pra conta Isso milhagem é pra conta Agora Agora pra onde a gente vai aqui Opa Ó Cês querem que eu leve vocês no lugar? Ah tá Não dá pra apertar F3 aqui ó Ah não Por que não? Não sei Tô apertando aqui Vai Anda normal Anda Anda com o boneco Tá Agora aperta F3 Não vai Não vai Não vai F3? Cê abriu alguma interface Ou outra coisa de fora do jogo aí Que não Que F3 é uma função não? Não Deixa essa tabinha aqui Pra furar Tecla Tá Tem como abrir sem ser pelo F3 Mas Cadê? Pior que não tá nem aí na lista aí o atalho Sobe 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 um pouquinho Vê se vai ficar mais pra cima ó Esse é o atalho de ações né? Ah então Não sei por que mas Dizem aqui atalhos Desce 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 Opa Sobe um pouco Ah é loja de peras ó Por algum motivo Por algum motivo Tirou a bind ó Clica nisso aí E bota Ou clica no configuração padrão Não sei se você mudou alguma coisa aí Ah agora deu Aí Do nada desconfigurou Que bizarro Também Mas É Milhagem Prato Clica aí Tá Tá Eles não querem saber Tá Então deixa eu comprar Você fica sem aqueles ali No meio do deserto Tá Que é um spot lá no meio do deserto Que dá bastante XP Perder Por que a Georgia Não tá aqui Ela mudou até de servidor viado É porque eu estava dando problema Eu vou sair do servidor e trocar pra ver se resolve Só que ele não resolveu Aí quando eu venho aqui ó Eu tenho que esperar esse tempo aqui ó 49 segundos que faltou Aí quando eu venho aqui ó Aí quando eu venho aqui ó Aí quando eu venho aqui ó É É Outros spots assim que são mais difíceis e não menos São menos eficientes Onde que é isso aqui? A gente vai ter que ir pra onde aqui? Olha meu mapa Também você não tá no Eu tô no Twitch Eu tô na Eu tô na Eu tô na live Só que vou ver um pouco atrasado É É Tipo assim Não precisa compartilhar não Mas eu posso puxar vocês pra um spot desse entendeu? Um teleporte Onde que é isso? Onde que é? Tem um que é Se você for na Em Velha Ó vou mostrar no meu mapa aqui Não sei se você consegue ver meu compartilhamento Mas Vou mostrar aqui na minha tela Ó Tá vendo meu mapa? Ó Aqui é Velha né? Velha vocês conhecem Primeira cidade Sobe aqui ó Aqui ó Caverna Proti É aqui Como é que eu cheguei aí? Mas é level 57 É fraco não? De barco né? Barco É level 57 é fraco Mas dá XP pra porra entendeu? Como assim? É que dá XP pra caramba Ganha de XP XP de combate ó Você pode clicar aqui ó Ganha é XP de combate ó Clica nisso aqui ó Vai no mundo Se você quiser você pode passar uma área mais forte pra nós De level De level 58 Ah 57 também foi mesmo Foi Eu falo porque a gente tava no uso Então a gente vai ter que pegar aquele portal né? O poço Não A gente vai ter que ir lá no poço Clicar em XP de combate ó Tá vendo ó? Todos esses lugares aqui Tão com esse filtro de XP de combate ó Só que de todos esses aqui Que eu acho que mais da XP de combate Pra vocês vai ser esse aqui ó O Vale Titi 1 Tá? Que é lá do meio do deserto E a caverna prot Esse negócio de... Do nível aqui Não tem muito a ver não cara Tipo eu grindo num spot Que ele é de... Cadê? Ó Esse spot aqui ó Que é de nível 62 290 Entendeu? Mas vai com um filtro Mas eu sou nível 66 Entendeu? Aham Mas não quer dizer nada Tipo esse spot ainda é bom pra mim Entendeu? Tão velho aqui a cidade velha que tu tá achando Aqui ó Deixa eu ver Eu acho que aqui É aqui ó E aí? Que que cês querem? Quer que eu dê o TP pra vocês lá? Uai cê tem? Uai cê tem? Uai cê tem Se tiver é bom Vai levar a gente pra lá Então eu vou lá de barco então E aí eu vou dar o TP Beleza? Eu vou dar o TP na gente Vem cá Vem cá Tem PVP? Que acontece? Não Que que é TP? Teleporte Teleporte Ah Calma aqui Tu sai do grupo Tá pegando não Deu errado isso aí PVP Que não tá dando não Você não percebeu não? Tá vendo que eu tô parando Você não tá causando nada Ah tá com os itens equipados Ah tá com os itens equipados Eu sei por que não deu Esse trem tá acontecendo errado Não Tá Eu vou sair do duelo Sai do duelo Sai do duelo Sai do duelo Sai do duelo Deixa eu te amar Vai testar e já quer matar É Tem Tem Vai É Beleza Ah Quando é gastar Manda tudo Vai no PVP Não tá com skill Tá com no vento Será que é porque é dessa área? A gente já tá em área de combate Não Ah Aqui já tem bicho Vamo aqui ó Pra cá E ó Entrou em território Lá talvez dá Sei Vai tomar H de cara Só pra você deixar de ser Para Vai 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 Como é que eu te chamo do essa? Você só corre Vem, vem, vem Vou Igual retardada atrás aí Caramba, não tá dando mesmo Caramba, não tá dando mesmo Ano É Mal nossa com um de vida eu te matei um de vida vamos de novo não sei como eu fiz eu não aceito bate aí eu tô com de vida bate caramba não dá um hit amanhã pensa em clicar no mouse então eu vou tirar do pvc agora não avisa aí começa batendo fala que não vou perdoar agora eu tenho que avisar aí quando é ela é pode sair batendo sem avisar porque a função é matar agora quando você faz ela fala uma vida Oi ai meu Jesus oi 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 ó vou precisar que vocês troquem para o serém dia dois oi 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 o porquê tem esse escudinho serém é o servidor de base da guilda é o servidor da guild o serém dia um e o serém dia dois são os servidores da nossa guilde ter a bicha entendeu então a gente pode trocar entre os dois livremente você não tem cooldown de você ir do serém dia um para o serém dia eu vou pegar dois pronto e os dois estão eu tô e ela tá também tá agora eu vou chamar vocês para um grupo aqui tá vocês já estão em grupo né ou não aí eu vou chamar ela é para chamar não deixa que eu chamo deixa que eu chamo deixa eu chamo os dois eu chamei vocês dois aí e tá vou puxar agora presta atenção vocês estão montado no cavalo a georgia tá tá no canto superior direito no do lado do passe da da temporada apareceu um ícone de três bonequinhos clica e já foi beleza e agora vocês podem deixar o cavalo aqui ó vou na escadaria tá aqui tem um ferreiro para reparar os itens se o item quebrar aqui tem um vendedor de poção normal só esse cara que vende poção eu recomendo vocês comprarem ó a poção maiorzinha que tem ó que essa daqui ó vou linkar para vocês aí no grupo a gente tá perdendo tanta vida ainda não e que negócio para usar poção automática como é que faz é a fada você tem que fazer uma Quest aí tem que conseguir uma fada é um sistema mais complicadinho para frente aí me segue aqui agora vou mostrar os bichos que vocês vão matar vai ter que trocar servidor e ligar o bom não é mas calma aí calma aí não troca ainda não primeiro deixa eu mostrar porque eu não posso ir para o servidor de temporada entendeu não usa a boca ainda só vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer vocês vão vir aqui vamos e aí e vocês vão matar esses bichos aqui ó e vão rodar aqui assim ó entendeu ó ó ó a mesma rota que eu tô fazendo aqui rodando é perguntou como é que roda também andando pô andando andando vai andando e matando vê se vocês matam de boa o bicho bom então vai volta para cá amor isso é só andar de skate não podemos trocar tem o skate pode trocar agora pode eu vou passar a liderança para você delegar líder e vou sair do grupo valeu e agora sabe que as pegamento comprou e aí ele precisa ganhar experiência e se tiver o do mercenário de 200 mensagem abençoada usa também tá livro de combate usa todo o buff de xp que você conseguir acumular tá eu vou pegar um link aqui velho deixa eu ver aí você aperta aí e tem quatro minutos ainda mas já pode ativar o outro aqui ó aí você vai usar esse aqui ó esse aqui é uma vez só o que tá em grupo e eu uso acho que tá precisando essa é esse aqui você vai usar um e esse aqui eu não sei não você comprou você vai ter três e aí eu vou só ó e ele dura duas horas ou fica sumido aqui duas horas mensagem abençoada de boa e não sumiu não é bom não o ideal é vocês uparem até os 60 aí entendeu e só matar e usa tipo é vai matando bicho aí até aí morre não como mas é assim muito bicho da temporada morre não conta e quando os dois por vocês estão vendo a barriga de wi-fi ali que tem na pt e aquilo ali quer dizer que vocês estão no rende de compartilhar experiência entendeu então pensa manter aquilo ali sempre cheio é só é porque se não estiver longe o que acontece é o xp não é dividido é só fazer essa rotação de membro que você não tem muita coisa ele tá frente não sabe tem 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 como você descer mais um tadinho ainda aí vai que você acha que é o melhor vou mandar uma imagem para vocês aqui E aí e quanto vai tiver de boa amor você pode sair e vai perdendo sinal de um por um né Cadu tipo se tiver no quatro ali também tá de boa só não pode deixar assim três dois aí no 32 já não compartilha 32 já fica mais fraco já compartilha menos entendeu eu recomendo quando vocês estão em dois vocês vão matar rápido vocês irem para andar de baixo entendeu mandar de baixo tem mais bicho eu acho que a escadaria o lugar que desce aí a ponte Zinho E aí e estão que eu tô dando calma E aí e essa segunda sala é melhor vinha é um pouco maior aí se vocês tiverem dando a volta e não tiver nascido bicho ainda vocês podem descer mais ainda que tem uma sala maior ainda embaixo entendeu ó ó depois tu olha o toque que eu te mandei no privado aí uma fotinha assim uma imagem com os Bucs de combate tá ligado Bucco isso os Bucs que você pode acumular entendeu 530 entendeu 600% 530 com livro com mensagem abençoada com sino com a refeição ali e o meu o meu ninja tem hora que dá um pulo para trás aí eu tento fazer aqui eu não sei como é que eu faço isso é um pra trás é tipo isso aqui só para trás e aí ó viu e aí eu aprendi fazer com amor só com uma skill vou ver se dá com outra skill se eu vou usar um para frente F e fazer e o que que é e a não faz não só com F é só F o que é o meu fraco não é o meu fraco não é o meu fraco não é o meu fraco morreu o negócio vermelho é porque você morreu naquele lembra quando a gente começou a jogar voltou a jogar e aqui isso aí olha o que você vê na live que que tá acontecendo o meu fraco de cabana lenta e aí é que existe e é só de vez em quando que é a pica assim e aí é isso aí eu acho que isso aí é do da skill do ninja mesmo não sei é mas ela normal ela ela faz só com doente ó eu vou usar ela normal de novo lá não não faz que lá entendeu é então é alguma coisa do ninja que ele tem tipo que você usando uma depois da outra ele tu faz esse um bagulho de quem não tá dando a nenhuma é e para mim sempre que eu usava eu para trás é dele do do ninja ali que nem ele tava meio câmera lenta assim a gente podia para um lugar que também que dropa que negócio de poção infinita né e aí drop a que dropa dropa aquele amarelinho E aí ó aí tem recebeu a recompensa ali do lado do mini mapa могу a pode pegado ali ó E aí pelo amor o final não era essa aí que eu tava falando aquela ali do resgatar recompensas a pedrinha roxinha é porque a foi em outra onde você foi ela foi no aquele passe de Ares e para de ter 20 mil e muita coisa para mim também a gente fala assim quando tá matando rápido que não tá dando tempo de respawn vai falar que tá quebrando a sala vocês acham quebrando essa ainda eu tô eu também na zoeira eu tô aqui ainda assim eu não tô fazendo é o máximo para fazer a rotação não eu tô pensando um um burro que só dá para você usar mais ele acabou acabou você também vou usar de novo e aí eu falei para esse aqui antes que ele vou falar que era você ter usado e o outro que tava aqui já tinha E aí eu não morreu e eita foto aqui tá trancando é eu uso o outro que dá 200 que você quer a mais eu tô vendo eu ainda tenho 8 minutos ai também essa pedrinha no meio do inventário pode ativar também que também dá o buff de o que é isso aí sim a pedra azul no meio dos seus itens ali tá vendo não no meio dos equipamentos do da armadura da arma na parte da esquerda isso como é que eu vou clicar no quadradinho clica no quadradinho ali ó isso aí vai ativar ela vai e o que é isso aqui tá bom eu sei o que é isso seguiu isso aí é uma pedra de alquimia que a gente chama a pedra que ela dá um banco e sim da banca de ataque de velocidade de ataque defesa vezes e essa ideia de XP né a pedra táctilos tava equipado e não tava ativada porque porque você você tem que ela consome entendeu ela consome só que vale a pena consumir para o parque aí depois tem que quando eu for parar de upar eu desabilito isso daqui velho outra parada vocês não tem uma refeição para usar não refeição de trão simples e esse aqui da XP todo esses trem parado é melhor focar nos bichos que morrem com um hit entendeu eu tô 42 por cento ó eu tô tô vendo que eu tô acompanhando lá vocês estão parando para matar um bicho dois bicho tá quer vai dizer que vocês estão quebrando a sala então dá para descer aí para o para a área maior já onde que é aqui acho que vocês conseguem o guia de hoje atravessa a ponte de madeira aí a pontezinha de coisa e aí tem como descer mais e aí ó ó e pior que já tem gente aí ó e vai dar pk e se tivesse como no sismo e antes tinha o season arca sabia se dá o cara da pk só que aí eles tiraram mas vai limpar vai tá em dupla vai dá pra aí tu é só só tem até uma sala maior embaixo disso aí também tem uma outra maior ainda ó e aí eu acho que vocês conseguem que por exemplo é que o nem o ninja nem a forçada são os mais rápidos assim tá ligado de de clear de lugar assim de tá mas eu tenho de arqueiro eu já consegui limpar a sala a maior sala desse lugar aí sozinho então vocês vão conseguir de boa eu acho que vamos dar certo espera aí que dá certo e pode ter um outro canto aí tipo um buraco na parede que dá para vocês entrar e descer mais um pouco o que eu acho que é assim é só tem um caminho E aí 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 eu vou descendo Tô seguindo reto aqui vocês, o Wi-Fi tá comendo, tá de boa ainda É, tenta, tenta um, um de vocês vai pra frente primeiro e o outro segue, entendeu? Vai limpando assim, tudo Tocador Hum Que isso, caverna, trem, entrar, rei? Onde você tá? Ah tá, é porque essa zona aí, é uma zona que tem, aquilo ali que tá em entrada, a gente chama reino de Marnie, tá? Que é um lugar onde você vai sozinho e você fica, meio que você aluga um spot ali individual, entendeu? Que ninguém mais pode entrar, só você, pra você ficar sozinho ali não tem como, entendeu? Não tem que disputar o spot com outros players, isso, pra isso Aí geralmente é o maior spot do lugar, entendeu? De cada, maior spot que eu digo, a maior sala de cada spot, entendeu? Eles colocam esse negócio aí, o, o reino de Marnie Essa aí é a maior sala que tem na, na prot, entendeu? Por isso que tem aí Ah, é, deixa eu falar Esqueci, eu quero, hein, viu Ah, mas não, esquecido Olha, gente, eu vou Eu vou, eu vou ir lá pra velha agora, tá? De volta, de barco, que aí eu vou puxar, quando vocês terminarem aí e quiser sair, eu vou puxar vocês de volta lá Ah, aí pode, se você não tiver aqui, como é que vai sair? Se eu não tiver aqui, aí vocês podem tentar falar com o Ati, que tá aí na sala de cima, olha Mas nós sempre precisamos de alguém pra sair de rito? Não, vocês podem sair nadando Nadando? Ah 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 Não, mas tem como usar o mapa do viajante, pô Tem como usar o mapa do viajante É um item que dá... X leva pra cidade mais próxima, tipo É, não, acho que não sei se a gente tem isso não Tem, tem Tem, tem Qualquer coisa também vocês podem, ó Vocês acabaram de bom, se vocês uparam por 60, entendeu? Ah Aí vocês querem sair depois que upor por 60? É, morre aí, tira a armadura e morre pra um bicho e renasce na cidade mais próxima Ah, saquei, entendi também Porque aí se você acabou de upar, você não vai perder XP, entendeu? Não tem como você voltar um nível nesse grupo Mas eu vou ficar aqui um tempinho ainda Todo mundo usa esse alt-z, alt-x, ó Acho muito mais de clicar Ah, moça, não subiu nada Depende da classe É que esse, esse, o shift-z, shift-xx aí Tem como você colocar na barra, entendeu? Ok Aí geralmente o pessoal coloca na barra Porque essas skills são uma das poucas que, que não tem, tipo Delay ou diferença de usar ela na barra, eu acho Eu acho que não tem Pelo menos na, na lã não tem Ué, tem isso mesmo de, de skill na barra, assim, mas Tem, não, não é que é mais lento, é que tipo assim Como que eu explico pra você, cara Tipo Cê, cê sente aí Quando você tá jogando de ninja, cê sente que a skill conecta uma na outra, não sente? Que ela flui, tem uma fluidez O combo Então, quando você tenta fazer isso na barra Se você colocasse o, o seu combo na barra Pra apertar Um, dois, três, quatro Ah Não ia acontecer isso, entendeu? Elas iam sair travadas Ia ter um, um lag entre elas Então, teria, então, tipo Attack speed ia diminuir, né No caso É, não é nem um attack speed, cara É uma, é uma outra parada, velho É, a conexão, é como se fosse castar skill É, basicamente É diferente, entendeu? Só que essa, a Raban ela já não conecta mesmo entendeu aí se você usar lá na barra você usa ela para estender uma movimentação para fazer uma outra coisa entendeu e o meu dedo tá doendo a jogou 30 minutos na o seu lado de 200 por cento acabou já pode usar de novo o divizente acabou de usar a minha não usou não 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 aí tá vendo vocês tem uma comidinha que também bufa uma comida simples de crom ó no consumíveis ali ó não a outra é a sair da segunda isso aí pode usar também e a ver se você tem também então usa também posso tem que aproveitar esses item é isso para o dedo vai ter que aproveitar esse jeito essa comida aí ela é boa ainda porque ela aumenta o dano entendeu e aí ó 59 59 por 60 demora bem mais ó você tá aí tem 18 minutos eu tenho que demora mais ou menos com umas duas horas entendeu mas você já jogaram mais de duas horas de uma vez não na barra eu acho que sim mas pode ser que demore menos é um burro com burro e aí eu acho que não vai demorar isso tudo não não sei tá pequeno aí mas tá longe e você tem uma noção eu pei para o 62 no na temporada sem burro e demorou 41 horas 41 horas só do 61 para 62 e aí e aí no meu chá principal eu peguei mês passado eu peguei nível 66 aí isso aí demorou para porra que é né ele foi tudo isso quem sabe que não é bom roubo essa aula é uma hora é igual eu falei eu fiquei eu peguei para o nível 66 né no melhor spot de XP do jogo eu peguei eu pegava tipo 0.4 por cento a hora entendeu porra vida é no Lineage também era assim né jogava o seu papo 30 a gente fez ele tava dias 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 aqui lá tinha um PPPzinho e fazendo durante aqui é meio osso fazer isso porque a galera que faz o que é isso aqui né por que não tá dando para usar por aí o olhar de risco de uma posição atual hoje e o PPP aqui eu sei o que eu sei o que é o que é o melhor spot de XP eu não upo mais não tá parei de upar não lá não lá é para 300 de pé e na temporada o máximo que dá para vocês chegarem agora é 240 pontos aí 300 é bem para frente é eu não vou falar que é assim que é uma área indigame que hoje em dia dá para você ir lá tranquilo entendeu com 280 280 e pouco E aí vocês estão falando rápido até tipo se vocês tivessem lá em Giffenhauser eu levo eu também levo o pessoal para eu par eles lá em Giffenhauser entendeu aí você ficou só parado em cima de cima de uma pedra e eu fico matando bicho só que aí demora o mesmo tempo que vocês matando isso aí duas horas também mais ou menos só que eu que mato é ele entra na parte quando ela é mais forte depois ela era mais fácil de mano consegue mais ele fica matando a gente tá no grupo a gente não ganhou XP aí dividido para todo mundo só que XP que ganha mais por causa do level dele aí acaba que ajuda os outros fracos opa eu fiz isso já esse negócio é o personagem com nível 60 né ajudar a pessoa o pático do 58 aí 56 para o 60 eu tenho certeza que eu fiz pelo menos umas 800 900 vezes eu fiz muitas vezes muitas vezes mesmo ó mas tá no 73 aqui tô vendo e se vocês cansarem se cansar não quiser eu puxo vocês de volta e depois vocês quiserem eu busco eu busco vocês lá em Giffenhauser não tem problema não e para você ter barco a gente tem barco também tá bom o barco a gente tem também e o barco tem como vocês pegarem por exemplo na milhagem não é que três lá na minha se você for lá em milhagem prata tem um barco lá que chama assim barco de alta velocidade de eféria custa mil de milhagem entendeu aí por mil de milhagem você pega aquele barco e ele é rapidinho você conta que chega lá em velha rápido se você quiser sair sair de barco entendeu e voltar só que ele é consumível você mata espaço tem uma barra minha lá de de recurso que ele acaba acabou mentira E aí 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 o que tá deu vai tá eu quero ter e eu vou ver se achou que tem mais bicho acho que lá em cima na terceira sala tinha mais eu vou voltar aqui está um tipo de longe agora eu tô achando que vocês subiram já um pouco não não ok e ali tem a área maior só que eu acho que o espaçamento entre eles são maior também é o espaçamento acaba sendo um pouco maior assim só que isso aqui não tem bicho não tem não tem não o tubarão ali ó não é isso aí eu não lembro eu subi tudo de wi-fi wi-fi tá alto eu tô ganha em xp é moça ó 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 eu subi aqui ó 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 E aí o negocinho desfixi que é braço é o 83 é aqui na limpo e eu tô subindo de novo Ah, vem. Vocês dois estão com artefato equipado? É um equipamento entre a bota e o brinco e entre a luva e o anel. Aqui tem um combo de XP que dá muita XP também. Me dá sempre experiência. Se você combar os de experiência, é como você fazer um combo de artefato que dá 400% de XP. Meu personagem vai ficar com peso excedido. Se ficar com peso excedido, sobe a escada e vai lá no ferreiro. Vou me subindo aqui, ok? Ali, olha lá perto do meu mapa. O dano do meu personagem no modo... Cara, depende, mas pro PVE sim. Pro PVE sim, é bem mais forte, mas... Mais fraco ou mais forte? Mais forte, bem mais forte. Por que que é mais forte? Só que eu acho que... Hã? Você tá falando com o meu... Minha skill de... Dual awakening? É. Despertar? Não. Por que que ele é mais fraco que o sucessão? Não. Espera aí. Eu sou awakening. Qual que é mais forte ou qual que é mais fraco? Sucessão é mais forte também. No PVE. PVE. Não. Meu... Tu tá falando... Eu tô falando... Eu tô falando o meu personagem que é awakening. Não tô falando sucessão nem o awakening separado, certo? Eu tô falando o meu que é awakening. Quando o cara que é awakening usar a habilidade de sucessão, ela é muito inferior? Ah, tá. Agora eu entendi o que você quis dizer. Ó, por isso que a gente separa os termos, entendeu? Sucessão é quando você usa a arma principal como a sua arma principal realmente, entendeu? Uhum. Awakening é quando você usa a arma awakening. Pra bater, pra dar o dano, a maior parte do dano. É... Quando você tá de awakening e você usa a sua arma da principal, a gente fala que é a pré-awakening, entendeu? Ah, pré-awakening. Pré-despertar. Então a gente fala a pré, entendeu? Ah, quando eu tô de awakening aqui, eu uso a pré. Eu... Eu... É muito menos dano. Então, tipo, esse é um jeito de frasear ali melhor essa pergunta, entendeu? Nos termos de BDO, tá? Eu sei que você não sabia, tá? Mas é... Então, tipo, quando você usa a pré, tá? Ou você tá usando a arma principal sendo awakening, sim, o dano é reduzido na maioria das classes. Existem exceções. Existem algumas skills da pré pra algumas classes que dão muito dano e vale a pena usar na rotação, entendeu? Agora, se é o caso do ninja awakening, eu não sei. Quando eu jogava de ninja awakening na temporada, eu só segurava pra trás direito e mirava pra onde eu tava andando. Caramba. O pau atrás direito eu acho que ele é muito ruim. Deixa eu ver aqui. É porque você tá... Quando você tá muito forte é de boa. Mas esses bicho aqui ainda tanca, eu acho. Pelo meu gear. É. 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 Tem que... É que tá dando dano assim. Acho que não tanca não. Tem que tipo, dar um pra trás direito ali. Quando ele faz o corte frontal ele mata e tu vai dar um dead pro próximo, entendeu? É isso que eu fazia. Você pode combar aí, usar suas skills, pô. O seu jeito de jogar não tá errado não, entendeu? Só eu faço o mínimo de esforço. Porque eu tô... A temporada não é o meu objetivo, entendeu? Eu já passei da fase da temporada ali. Eu só faço a temporada pra farmar o máximo de pedra possível e depois eu aumento o pé. Esse X aí também. Olha lá. Que que é esse X? Ó. X aonde? Ó. Tem que tirar esse comando aqui. Tem como você travar. Aperta K. É. Scrola tudo pra baixo. Aí tem uma transferência de... Não sei o que é lá, não sei o que é lá, entendeu? Transferência de fúria. Aí você clica no cadeado pra travar. Esse aqui também? Absorção? Não. Absorção é o Z. Não precisa travar não. Vai o Z também? Também. Não. Só se você aperta sem querer. Mas o Z é um bug bom pro PVR. Ele aumenta o seu dano. Aí você não precisa também, né? Mas... Eu vou te dar um exemplo agora. Hum. É. É... Eu só mato a esquina. É. Eu só mato a esquina. Eu vou te dar um exemplo agora. Ó. É isso? Acabou. Opa. Eu peguei. Que que é isso aqui? Evento de caixa brilhante. Evento de caixa brilhante? Cadê? Mas era isso aqui que eu ia perguntar, não. Ah, isso aí é uma caixa que tem a chance de vir alguma coisa boazinha ali, né? O que se eu matar, você ganha, assim. É. É, vocês... Mas mesmo que só você matar, ele ainda ganha também. O que... É tudo compartilhado. A gente tá em parte. Só se eu sair da parte. O que eu matando, você também ganha. Vou focar pra longe. Vou focar bem pra longe, assim. Vem cá. Vem cá, mano. O que tem mais bicho? Um segundo. Ô, Cadu. É... Essa skill aqui. Vou te dar um exemplo dela, ó. É... Vou pôr essa aqui. Eu uso esse aqui, ó. Pra frente o dash, ó. Entrou em cooldown, viu? Peraí que eu não vi ainda não. Tô esperando. Pra frente o dash? Ah, tá. Ah, o que que tem? Então, ela entra em cooldown. Só que eu posso repetir ela. Um monte de vez, ó. Fora de cooldown. Pode. Geralmente... Ah, tá. Quando você repete essas skills que estão em cooldown, elas têm efeito a menos. Geralmente sim, entendeu? Ou o efeito a menos é que dá menos dano. Ou é uma coisa, por exemplo. Quando você... Quando ela tá com o cooldown dela normal. Carregada, entendeu? Ela te dá algum tipo de proteção, entendeu? Super armadura, iframe, guarda frontal. E aí fora de cooldown ela não te dá essa proteção. Ou ela dá algum cc, controle de grupo, entendeu? Que é tipo... É... Derrubada, entendeu? É... Rigidez, spam. E aí quando ela tá no cooldown ela não dá. É... Até essa aqui também, olha. Pra você ver. O backstep aqui, ó. Deixa eu ver. Que é do... Suspensão. Olha aí, dá um cooldown. Ponto fraco. O cooldown é exatamente isso, tipo... Quando tá em... Quando tá, né? Tipo... Fora de cooldown ali. Que tá carregada. Ela tem algum efeito a mais, entendeu? E aí... Quando tá em cooldown você pode spamar. Mas custa alguma coisa. Tipo... Não... Não te protege. Não dá... Não dá spam. Não dá controle de grupo. Ou tipo... Dá menos dano, entendeu? Sempre tem alguma coisa aí. Mas eles deixam você spamar, entendeu? Mas não é bom então, não. No caso, né? Por exemplo, se causa essa gravação... Dependendo é bom. Igual aquele... Eu falei. Eu uso pra trás direito e em cooldown o tempo todo, né? Mas ele entra em cooldown? Ele entra. Olha na base. Ah, entra nele. Ah, entra nele. Que fecho aqui. Pô, amor. Ah, e eu tinha uma caixa também, velho. Eu do level 59. Então, você pode ir abrindo ela. Quer ver ela? Ah, hum. De missão, não. Aqui. Essa do evento é essa aqui, ó. Caixa de apoio e aventura. Mil 59. Rapaz, eu... Fico acostumado a... Falar em aula e caramba. Eu falo muito alto, cara. Tá muito... Tá tarde. Falando alto pra porra, né? Ah, cuidado. A caixa de apoio e aventura. Barra level... Barra de ouro. Sem barra de ouro. Benção. Pode abrir essas caixas? Benção. Eu recomendo que você não abra agora, porque senão você vai sofrer seu inventário de coisa e você não vai conseguir continuar matando o bicho ainda, entendeu? Olha, dá 30 conselhos de Valk. Puta merda. Essa aqui. Mas deixa. Depois, quando vocês saírem, daí você pega. Tem por que pegar agora. A outra ali vai dar alguma armadura pet, né? Você falou? A caixa que não ganha o level 59. Essa caixa brilhante, ela tem a chance de te dar alguma coisa. Só que o pessoal até fala aí que essa caixa é o golpe mais velho que tem no DDO. E tá escrito um monte de coisa ali no alto. Pet, não sei o que. Pet isso, pet aquilo. E você vai pegar, lá vem 3 pra 1, né? Uhum. Olha, esse pensão aqui. Pode ver, não tá usando. Usou, demorou 1 ano. É 6% eu tenho que filmar a função que vocês vão demorar, mas eu tenho que filmar como é que foi o D2, eu tava fazendo levantamento de peso aí no teclado o teclado dela é mecânico, se dá para apertar forte, eu tinha um teclado cara que era suíte black que é pesado para carnal, que eu não vejo joelho também olha esse peixe aqui ó, qual a diferença de peso desse suíte aí, o suíte é igual, tem o meu suíte agora é um suíte red né, que é o vermelho, ele é bem levinho cara, o mal soco na tecla assim ela já desce aí o pé dói menos o dedo por exemplo, tá apertando o pé cara não pudesse muito hum 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 Ah, o jeito de pausar é tu ir para um outro personagem que está na cidade, ir para a seleção de personagens, é assim, né? Ah, você fica parado, sabe? É, parado no meio dos bichos não é muito bom, né? É, ele é ruim, mas só se paralisa, ele tinha uma parada ali na ponta, você viu? Quando eu tô cansado, assim, eu preciso sair para resolver alguma coisa, e eu tô com o buff e essas paradas, eu não quero que consuma o meu buff, né? Porque o buff tem, é limitado, aí eu vou lá e desloco do meu char só, né? É, no caso que a gente tá com o buff aqui... O que é isso? 10%, amor Ó, nesse ritmo que vocês estão aí, vocês vão demorar mais ou menos uma hora e meia, opa Por aí, uma hora, uma hora e meia, depende se vocês acelerarem e ficar mais cansado, não? Ó, a Giorgia tá pesada, hein? Ela tem que vender o lixinho dela lá no terreiro Ó, amor, pra você vender Tem que perceber isso aí, né? Isso aí atrapalha o seu movimento speed, você anda devagar e seus ataques que são lento Então, dá vontade da tela Me avisa quando tá uns 90% na cadeira É, do lado minimapa ali, tá vendo, ó, tipo um peso ali, piscando vermelho Aqui, ó E aí, dependendo de quão pesado ficar, até para de andar, tá? Que loucura O que que tem isso? É, pra você não ficar infinito ali, tem alguma limitação Olha, eu perco aí, ah não, matei 400 mil Mecânica É, porque sabe por que que eu falei isso daí, esse estimativo aí, de 90 minutos? Você falta 90%, 80 e poucos porcento pra vocês, né? Eu tô vendo ali que vocês estão pegando mais ou menos 1% por minuto, entendeu? Então, né? Vai aí, vem de... Clica aqui, ó Vai em loja E coloca vender todos os spots O personally está bala What this? o meu essa sardinha para vocês é muito pequenininha não vai segurar vocês não vai se afastar não vai se afastar não vai se afastar pela ponte olha eu já completei mais outro do papai de matar com a senha de se você a gente completou e ela tem que completar uma que tá antes aí o amor que apertou ele pegou sendo completou você vai acabar estranho nunca faz batalha nossa não tinha ficado e aí a próxima é do nível 60 aí vocês vão andar junto aí quando chegamos é muito necessário do passe eu diria que é porque é completar o passe ali inteiro entendeu para você poder graduar é o que tem que fazer né E aí eu acho um peixão você matar negocinho E aí E aí E aí E aí e vocês tem que lembrar também se você pegar em 59 tem que o paz tem um nível de skill tem que ser nova sempre eu tenho um bilhão de pontos que eu vou ver aí se você falar minha língua e nenhuma guarda arma despertada principalmente eu tô ali E aí a demora a lógica aquele tsunami ali que você pegou o Jorge eu acho que ele é bom não lembro o que que faz aqui é o tiro um outro tiro de longe e a aprendi duas não despertar e no outro não aprendi nenhum a lá é isso mesmo ó aprendi o direito agora o Jorge botão direito o outro direito a postura que 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 é isso aqui e trocar de postura após o corte da sombra vai ficar aquele figura ou eu tô aí e ai esse aqui ficar aqui os cara uso e o óleo Og Vitamin corte das sombras e botão esquerda e botão direito o testar vou pegar a outra mandou na tweet ele perguntando se tem vaga na guilda mandou eu meu celular tá apagado eu não vi não fala com ele aí cadê que eu tô te escutando não na parte não é do clube cadu eu não tô sabendo usar isso aqui não acho que eu li errado hein eu vejo os caras aqui salve e aí felt traduzão falou que tem sim e ele tá vendo a live aí também é ó respondeu eu ia fazer eu tô vendo mesmo que eu não entendi aqui troca de clube clique direito após o corte das sombras e fluxo do apocalipse o fluxo do apocalipse não entendi nada aqui velho é só você olhar o bicho de longe assim e apertar shift F mano que morre tudo então é e isso aí dá um esse aqui tem que registrar no slot velho e não tem outro jeito de usar é se não se não tiver vai ter escrito por sua troca direito após corte das sombras da sombras e fluxo cinco apocalipse clique botão esquerdo clique direito após o corte das sombras corte das sombras é esse aqui aí eu clico com direito ou no outro lá a nossa semana que lá no chat da tuíte aqui pode colocar link ou não e eu acho que pode pode jogar aí não tem bote não sei para mandar esse não tem problema a um dele aqui o mozão tá meu pano quando eu tô vendo aí o treino no nosso convênio prendesse que eu não aprendi ok deixa eu ver o que é o que é falou shift direito shift esquerdo depois shift que eu de longe e você aprendeu outra né tem um shift é também também de longe após corte da e você pode mirar tá vendo olha com a distância que tu matou aquele bicho ali você não precisou chegar nem perto entendeu e a corsária é um boneco de distância por na guerra ela consegue tipo na e para um cara do outro lado ele dá tipo de uma base a outra sim cara bizarro eu não tô sabendo usar esses aqui divisão explosiva e eu vou pôr na barra e quando você tá com os bichos não tá te pegando e não tem nem lugar para pôr na barra o toque você tá ficando para trás em ela tá com 19 já você você tá fora do wi-fi em amor deixou fora da casa e não é que não é muito longo não não tem que ficar perto não e aonde aí pai e onde é cara e agora tá assim e aí eu tenho que entender aquela skill ali velho e aí mitsu e como é que você tá eu não tá entendendo esse tipo e o pão lugar da porção para testar ali e ela é de usar velho e aí eu acho que ele tem um negócio de ar-pós por aqui e aí e ela de Barra E aí O que é isso? É pra baixo e definir Não tem nada a ver Não tem uma skill aqui que tá com Eu não acho que é isso eu não fui demais fazendo um op aqui e missão já acabou do meu level né e acabado as missões do lado e aí eu vou ver a outra vez e baixinha E aí o wi-fi tá um E aí 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 Eu li que botão direito Após o corte da sombra E aí Eu aprendi duas skills, ia ser mesmo. Eu não vou fazer agora não, porque eu vou fazer todo mundo, com calma, não posso nem. É bom que você usa aqui, isso. Parar o lance, eu quero vir aqui, eu vou matar o lance. Você tá no 24, agora você vai parar, olha aí, vai lá. Eu já me atropasso, sem vergonha. Eu já descemos mais, outra vez. Não, não, não. Eu tô vindo antes, eu já vi. Você quer entrar, tá vindo. Eu já me atropa. Eu já me atropa. Tchau. Tá bom, mano. Tá bom, mano. E o olho aqui pra ver. Tá no problema. Tchau, mano. Olho. Que cometido. Rapaz. E aí E aí E aí E aí E aí e eu põe o novos que eu E aí E aí e aí e aí Meio que eu esqueço só o tempo pra eu marcar aqui Sai com 27 dias Ou vai fazer 28 hoje ou 3 dias vai dar Será? Tô esperando uns 2 dias a mais aí pra garantir Não sei se tem um mano aqui que o Adriano falou até da live dele com um logo a 36 mesmo Infelizmente se a gente chegar em 50 membros ali vai de vaso Entendeu? O que o cabalquinho entrou aí no clã? Ele entrou aqui no Discord Aí depois eu vou trocar uma ideia com ele pra ver Aí eu chamo ele pro clã e depois pego o nick dele lá Esse Mitsuki ai amou a gente boa também Ah o Mitsuki deve ser veterano não? Você sabe o que leva? 61? Ah o Mitsuki que entra pro clã? Não, é pro cara Mitsuki deve ter clã já Não que isso seja um problema Se quiser entrar mesmo tendo clã tem que estar ouro né? Aí como que funciona esse clã seu aqui? Você deixa entrar quantos clãs? A gente pode ter até 50 membros agora E a gente tá com 34 Aí tem A gente tá com 34 Aí tem Eu vou recrutando entendeu? Eu vou Eu coloco o anúncio lá na temporada Eu fico de olho no chat da temporada Aí teve um digo ó O Sog aí Como que eu recrutei ele? Ele mandou lá no chat ó Ele mandou assim Algum clã com Discord não sei que É foi sim Aí eu mandei a mensagem Oi maninha A gente aqui tem um Discord ativo Tiramos dúvidas Recebendo novatos Aí ele entrou aqui E foi entendeu? E depois pediu pra eu chamar Aí entrou aqui não Primeiro eu chamei ele Aí depois ele pediu pra eu chamar você Aí a gente Mó treta lá Pra conseguir mandar sussurro um pro outro Aí que uma hora conseguiu Nem o nick meu tava dando as pés Isso Aí depois vocês entraram no Discord aí Pessoal eu acho que Uma primeira vez eu tava aqui E eu consegui falar um pouco com vocês Só que aí no outro dia Quando vocês vieram tirar dúvidas Eu tava lá naquela reunião né Da aliança Aí vocês falaram com o outro pessoal da guild O Shoto O Yazuki não é da guild Mas ele já foi Ele é um amigo nosso aí Já é Vê Viu um tempo há de muito tempo já Muito tempo não né Mas Muito tempo do BDO A Georgia tá um velho de guerra Olha esse esquema que eu vou pausar agora Quando eles chegaram também Aí é meio que isso que eu faço entendeu Eu chamo o pessoal pelo jogo Vejo assim E aí mano Você tem Discord Deixa eu botar você aqui no servidor E eu tento criar uma comunidade Que um pessoal ativo na guild Pra que tipo O pessoal tenha vontade de crescer entendeu De aprender o jogo E se ficar forte no futuro Ajudar a gente aí Fazer o conteúdo do Endgame com a gente Entendeu quando chegar Aí esse conteúdo do Endgame Como que é o Endgame? Como que é o Endgame? Então Pior que nem eu sei entendeu Esse conteúdo do Endgame Mas sim A previsão é basicamente Procressão de Gear né As armas novas que vão lançar por exemplo Vão ser um conteúdo de grupo Então pelo que eles falaram né Pelo que ele já De spoiler ali Vai ser um Tipo se você bota de guild Ou seja A guild vai lá Pra onde vai juntar alguma coisa Com missão E Você vai invocar o boss Provavelmente E vai a guild inteira fazer Aí ele tem esse boss Vai dropar material Provavelmente pra você ganhar dinheiro também E o mais importante Que é o material provavelmente Pra craftar Uma arma nova né Que é Que vai ser a melhor arma do jogo Provavelmente Eu só não sei se vai ser pra guild inteira Porque eles falaram que tem intenção de que seja Pra menos gente do que o boss de guild que tem hoje entendeu Só que menos gente que o boss de guild que tem hoje não significa muita coisa Porque pode ir 100 pessoas entendeu Não Não Então Mesmo que a gente tenha 50 membros Provavelmente ainda vai ser pra todo mundo Tá vendo Uhum E se não for Se tiver limite Ah só pode ir de 10 em 10 Tem problema não A gente mostra aí Quantas PT tiver né Quantas PT quiser Quanto PT quiser Então O Então O O shift x e o shift x Vê se ele se costuma Colocar em outro lugar Eu coloco na barra Tem gente que usa pelo shift x e shift z Mas igual Se você Se você Se você acha desconfortável Vale a pena colocar na barra Você faz parte do seu cumbi Então Aqui eu acho de preferência mesmo Aperta o shift x e o shift z É o que você não tem ainda eu acho Aperta K Não, não tem Vai lá em aprimoramento de habilidade Você já usou Tá vendo que você tá com defesa Acabou de sumir Vou de capa Aperta K Aperta K Pra você ver Vai lá em especializar Não, não Mentira Era onde é que tava Aí Eu acho que é essa aí A explosão Não, é a primeira A primeira lá lá Shift x Tem que ir lá na última Essa aí É shift x Ah Tem um dano que dá Vai lá e uma de strength é cá E uma de strength é cá Vai de shift x Vai de shift x Vai lá que matou Putz Que legal Vai prender outra nova aí Muito boa Tá também Caramba Meu humano Não Meu humano Meu dano parece que eu diminui um pouco agora Não sei porquê Não sei porquê Essa Essa skill que você tava usando Isso aí Esse x aí É porque você tá apertando x com a skill link down Ah tem como desativar Aperta K Desce lá embaixo Pra você bloquear Falar em algo comum Transferência dos espíritos lá em baixo Essa azulzinha Aquela azulzinha ali Aí ó Transferência dos espíritos Bem no meio Bem no meio Isso pode bloquear Estou no cadeado Pronto É cuidado Cada skill que você colocou no cadeado sem querer Você não pode usar ela mais não Não Ó só aqui então Cuidado Que que é o problema do xx Tipo Te troca pra frente Entendeu Lembra que eu falei a frente É Que é a sucessão Aí depois tem que usar skill É Tem que ficar de volta pra awakening É Tem que ficar de volta pra awakening É A awakening A awakening é que que eu tô usando né Misturado Isso É que dá o tiro Então de que eu tenho que o f60 eu tô upando na awakening Na outra eu não tô não Não Você upa as duas Você tá upando o personagem Entendeu É Independente Eu tô vendo Inclusive acabou seu pergaminho 530 Deve ter acabado vocês dois Se quiser usar outro Não era duas horas? Não É uma hora só Puta merda Ele tá aqui batendo a toa Eu tô vendo Sai bicho Sai bicho No Na 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 É uma das partes mais duras que tinha no jogo, vamos lá. Então, mas o meu preconceito era mais por, tipo assim, não era nem por achar Waking ruim, é porque eu acho muito bonita a sucessão dela, aquela skill que ela transforma baleia, que ela transforma na sereia, eu acho muito bonita. Ah, não. Quer ver? Ah, eu vou trocar. É, o... por frente é aqui, ó. Não, a frente. Ai, ai, aqui é mental. Ah, você tem que lembrar o comando, eu acho que é esse Shift-E, aperta o Shift-E. Não, não é, não é sinal. Não, tem um que ela vira uma sereia e vai andando. É, o pra frente é F, eu acho. O pra frente é F. WF, WF. Aí, ó. Isso é muito legal. Olha, tá matando, hein, mesmo no... E dá pra usar isso na água, tá, ela passa por cima da água fazendo isso. Deixa eu botar os azuis, né, se eu quiser. Pode, pode. É, aí é fraco o suficiente pra tu usar as duas. Então, sem problema não. Geralmente, pra se despertar, quando os skills da frente, já os skills dão menos danos. Mas, se der pelo serviço aí, vai ser importante só nos esportos mais pesados. Ai, gente, ficou sem mana. Eu acho que a pré-associação da forçada agora tá bem mais mana que a WIC. Bem mesmo. Tem a fala pra eles da fala, cara? Ah, acho que eles ficaram sabendo. Não sei se foi por mim ou não, mas eles sabem que tem como usar bot automático, né? Aham. Então... Tem um sistema aí que é uma fada, pô... É, só que mas não fez essa missão ainda. É, ela tá nas sugeridas, ó. Tem uma que é assim, Theia, rainha das fadas. É. Vocês vão ocupar assim as suas fadas? Demora ela? Porque ela é... Acho que não. Não, rápido. Ela é boa porque ela tem várias funções, a fada. Ela tem meio que uns buffs e uns skills. E, por exemplo... Tem uma que é o peso... É peso leve? Passo leve. Passo leve. Você... Sabe quando você fica pesado? Porque você tá com mais de 100% do peso? Que aparece aquele pezinho lá em cima? Vermelho? Pronto. A fada, de acordo com o nível da skill que ela pega nesse passo leve aí, você consegue andar normal ainda. Então, por exemplo, no nível máximo, você consegue andar... Tipo, rápido ainda fazer as coisas normais. Até 125% do peso. É, mas... Pior que eu quase chamei aquilo a negócio de bigona. Aquele peso de bigona. Eu quase chamei de bigona também. Não sei porquê, cara. Que eu pensei... Tem a da fada que você configura a porção de money e de HP. Pra você usar automático. Tem a que você usa buffs automático, então esses pergaminhos de XP, essas comidas de buff, você configura tudo na fada pra usar automático. Então você ativa, enquanto ela estiver ativa, ela vai renovando. Você não tem que ficar se preocupando de usar de win 1. Porque, por exemplo, vocês agora usaram de 2 horas e de 1 hora. Aí o de 1 hora acabou, vocês não viram. Ficaram só com de 2 horas, entendeu? Aí a fase já meio que... Deixar ativo tudo. Ela vai renovando sozinha. Vou marcar o nome dela aqui. Pera aí. É, muito bom. É, eu tô mais preocupado. É por causa da mana, né? É. Eu uso meu skill. E como dá pra ficar clicando aqui. E eu nem tenho slot pra colocar isso aqui. Vocês usam o slot até que número, velho? Porque a partir do 5, mano, eu não consegui apertar não, 7. Eu só uso, acho que 2 slots só. O resto eu uso no comando mesmo. 2 ou 3. Mas eu preciso demais porque eu uso o meu... Não tem nem botão, papo. Só colocar shift 1, shift 2. É. Pronto, resolvi. Tem skill que eu uso no botão do mouse também. Sugeridas. Como é que ela chama? É, quem é a rainha das fadas? Ai? Acho que é isso o nome. Ou é assim, fada, companheira, não sei o que lá. Mas você sabe qual categoria? Se é combate, apoio? É apoio e aventureira, eu acho. Apoio e aventureira. Forte Aventura, mas... Deixa eu procurar aqui. Fada, uma companheira misteriosa. Isso, isso aí. Exato. É de level 53. Essa fada aí é... Tem gente que gastou a nota nessa fada, tá? É... Pra ficar o melhor possível. Porque as habilidades dela vêm aleatórias. Só que assim... O que vier pra você, já tá tranquilo. Pra todo mundo já tá tranquilo. Só que tem gente que é perfeccionista. Aí que é tudo do melhor e do maior level. Do maior level, por exemplo. Aí vai lá e fica a redação. Tem como dar uma barra, né? Também. Ah, então. A minha... A minha, cara... Pô, ruim. A minha não era muito boa. Aí eu decidi trocar. Só que aí quando eu troquei ficou pior ainda. Aí no final gastei... Gastei tipo 100 reais no base, tá vendo? Na fada, né? Mas aí tem, por exemplo. Tem eu, o Shoto, o... O pessoal que tem uma fada muito boa e não gastou nada, por exemplo. É. Mas de qualquer forma, ela vai... Ela vai... Ela vai curar... Automaticamente. É porque... Depende do tiro da fada. Vocês provavelmente vão ter... Tem três, cara. Tem três e tem quatro. Tem... Tem chance deles terem até uma T2, cara. Dependendo do azar. Porque não é garantido a T3, não. Então... É porque depende do... Do... Do nível da... Da skill. Então, por exemplo. É muito difícil você pegar uma fada que não vai potar automático, por exemplo. Mas... Ela tem níveis desse negócio de potar automático, usar porção automática. Então, ela no nível máximo, ela vai usar porção a cada dois segundos. Aí, acho que isso é o nível cinco. Isso. No nível quatro, ela usa porção a cada três segundos, entendeu? Aí, acho que no nível mais baixo, deve ser a cada cinco, seis segundos, entendeu? É. Mas aí, dependendo da classe, dependendo do lugar que você estiver farmando, sei lá... Quatro segundos já é mais específico. Pra esse comecinho do jogo, assim, acho que é... Pô... Se eu pegasse uma fada na minha conta secundária lá, eu ia pegar só assim isso. Mas se torci da dois, três ali, eu não dei, cara. Não. Que é o nome da skill, cara. É. Esse sistema de fada, ele é bem... Tipo assim, não é porque é complicado, entendeu? Só que ele é um dos sistemas mais antigos aí, que ainda não foram melhorados no jogo, na minha opinião. É. Eu tenho que colocar dano, só isso que eu quero. Vocês conheceram o Adriano? É, acho que não. É o líder da guild. Não é o Cadu não? É, são os dois, na verdade, né? É porque quem tá como o Bucado líder é o Adriano. O Bucado tá como vice-líder. Ahn. É... O Adriano vai fazer a ADG, que é uma coisa de preso de coordenação do time e tudo bonitinho. Aí tem um amigo nosso que diz quando vai de Corsair é o Mickey também. Aí ela fica simulando esses papus, esses crios, né? Esses bonequinhos. Ela fica invocando. Aí ele para no meio da dungeon pra ficar vendo o que eles tão falando. Ele diz que o TV é agavado e ele fica olhando pro lendo as mensagens que ele ficou falando. No meio da dungeon, ele morre. Aí é foda. Pior que eu já reclamente que eu já também, né? Aí eu tava com essa graça que ficou só, né? Aí aparecia esse crio aí com o canhão, ele falando pra ficar aceitando o canhão. Cara, quem que tá digitando aqui na minha frente? Olha lá, ele tá falando. Tipos, vamos juntar o capitão. Vamos esconder tudo, quer? Vamos esconder a vermelha do boss pra ler. É igual de árvore. É igual de árvore. É igual de árvore. a gente não tem ideia de proscrição. Não tem ideia de proscrição. Vamos esconder. Vamos esconder. eu acho que ele invadiu um grupo com 153 pessoas na live e aí a gente aí trouxe a gente que não faz então não trezentos e vinte pessoas assistirem de vinte E aí o é que eu tenho e você tá quieto você recebeu pessoas e olha o valeu quando estamos juntos agradeço muito vai ajudar isso e aí e aí eu tô olhando wi-fi né nem tá olhando tá com 46 é vai demorar umas duas horas mesmo não não mais duas o meu nome vai demorar de cima e não tá 46 para ver se os buchos tátil e você gosta quando veio afastar e e aí ó e aí ó ó ó ó apertou o ver sem querer porque você foi apertar o o que que é isso a nossa odeio esse skill quando faz isso vai querer me trocar né O meu tá quarenta e oito, você vai ter que me ajudar. O meu tá quarenta e oito é aquela hora que você porque eu fui olhar esse que você foi para lá lembra até o cabo falou que a gente deve deixar falar uma foto e a porquê essa sem vergonha eu sei nossa eu odeio que o personagem faz esse tava com trezentos cada um e aí 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 e ele tava dormindo eu entrei na live no discord ali e tinha umas cinco pessoas velho eu falei tá cita mas aqui eu falei assim alô ele acabou de acordar velho com a minha voz foi hoje isso aí é dois mais eu fico zoando ele dormindo 20 horas por dia eu peço 4 horas ele tá gringando não nem compensa às vezes trocar de como é que eu falo de sabe trocar do pré no cê é melhor com skills geralmente é mais fluido e mais rápido mas já que depende da escuta você já chega matando os bichos e joga de mim não joga de feiticeiro é porque quando eu vou fazer a movimentação aqui ó às vezes os cara e esse é assistir aqui eu queria saber que você não é direito para voltar aqui não tá aqui cancela assim deixa cancela Vocês conhecem esse cara aí que passou a live? Não, não conheço. Eu não conheço quase ninguém da BDO. Passa um de pouca live. Eu já tomei uns 4 danos aqui, assim, de grupo. Se você olhar o Wi-Fi, eu vou estar pertinho. Ai, para aí. Estou sumindo agora. Quase. Eu estava aqui, estou usando a mata, mas eu digo, ele mata a mim. É, mas eu espero que nós o povo. É, mas eu vou estar aqui. Será que vai servir para grindar? Não. Eu vou conseguir o quê? Servir para grindar. Eu vou armar isso, hein? Isso aqui. Quer saber também? É, isso também. Não, não. Eu? Eu? É. É, eu. 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 Eu. É, eu. Mas a gente tem que pensar que é só o ultimo Só o ultimo Você já viu sobre o life skill? Já viu sobre o life skill? Não, o que é isso? Você não precisa literalmente se matar por esses bichos Ficar gringando infinito pra fazer dinheiro Você pode fazer life skill Que é tipo assim, culinária Processamento Caça Ah é a profissão A profissão é Que a gente já... Pra um nível não Só que assim, o nível depois que fica no nível 62 Ele é bem relevante Sabe? Ele não impacta em quase nada do jogo Acho que em nada na verdade Porque depois de 62 Ele fica no nível máximo Você pode pegar alguma coisa nas skills Você pega outro passivo no nível 62 Aí depois disso você... Também é coisa que você... Fica meses pra ganhar quase nada praticamente Então... Não faz diferença basicamente O pessoal só acaba vando Porque ou é psicopata que nem o Cadu Que quer ele pegar level 200 no jogo Ou então... Vai vando enquanto vai farmando Fazendo dinheiro, entendeu? Só de tabela Como é que você chama? Valeu pelas expressões Meu nome? É Ah pode chamar de Tau Ah vale Tau Então... Você já jogou Warzone? Não Nossa... Warzone é o COD? É... É o COD Não... Tentei jogar já Mas meu computador que deu ad Eu decidi rapaz Isso aqui não vai dar pra minar Nossa... Descordinho Fazendo que eu me jogue É que eu acho o jogo muito legal Mas... Infelizmente aqui não roda não Ah... Qual é o jogo de Zerar que você já jogou? De Zerar? Eu joguei... Eu joguei pouco single player na verdade Mas... Jogos de Skyrim, The Witcher... Esses jogos mais... No The Witcher é grande É então... Agora The Witcher eu joguei um... E o 3 E o 2 Eu não joguei não Joguei um... Eu vou jogar agora o... Depois de terminar o que eu tenho pra terminar aqui Eu vou jogar o... Eu vou jogar o final forte Depois eu vou jogar o... Depois eu vou jogar o... Eu vou jogar o... Eu vou jogar o... Um... 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 O... O Cheryl. O Valhalla é que é... U.. O meu... Aham. Esse aí eu achei muito bonito Eu vi o trailer dele na época Eu achei muito bonito É da minimum É de jogos grandes Parágrafos que eleівa Vou jogar os otherworlds lá Nossa, eu tenho ideia Ah tá, e é bom ver se ele vai gostar, talvez você goste. É o Alan Wake, o último que saiu. Eu não te joguei também. Ele é de polícia. O Assassin's Creed, qual que é aqui? Eu acho que poucos vão ser os computadores que vão rolar. Pode zerar o 5, se você nunca zerou. Você vai jogar o jogo dele? Você vai jogar o jogo dele? Eu vou jogar o jogo dele. É, pode. Você jogava no meu? É, antes da casa. Eu era bem melhor. A Red Dead era ruim. Ah, e tem um jogo que tava na minha bitch pra jogar, eu nunca joguei. Eu tive que bater nela até ela zerar. É um pouco triste no final. Mas... Eu tive muita raiva de um personagem lá. Você não bate uma cara de triste. Aí já. É. Mas é um jogo bom. 52, os buffs tudo ativos. Nada de upar, hein? É o último level também, meus irmãos. A skill vai ter até que level? Você aprende skills? Até o... 62. A habilidade em si eu acho que só o 61 ou é o 60. Mas... Até o 62 tem passivas. E elas fazem a diferença aí, né? 2, a prova? Oh no! O que? Você... My, 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 my... Ah-ha-ha! Ah-ha-ha! bom 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 ah tá dando é o é o pablo né é o meu microfone deve ser ela falou que é só vai conectar e voltar e é bem raro a bebê é o mesmo e aí oi 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 ei e tem tudo muito o que é que você vê por seu eu não consigo nem clicar o bicho o otávio e ouro sabe que deve ser mas não tava assim não mas pode ser sempre a sensibilidade olha aí olha aí a a O que é isso? eu sempre volto nesse pouquinho e não faz diário que não E aí E aí E aí a 40 69 e aí e aí vai para fora da fora da nossa agora você não cai oi 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 nossa não vou seguir completando um passo aqui mas já pode criar outro personagem e eu posso tirar o é o personagem temporada eu possui lá próximo temporada e já não falta o que falta o brinco mais que a gente ganha isso né o cotação brinco não o colar não falta o brinco ou colar só que se dá não vai o colar eu tenho certeza eu brinco se não me enganar dá um brinco ou não acho mas o colar não tenho certeza não aí você se não é um cara que eu peito valente porque eu não é um charro mais do que o quadro né que não é o movimento tá ruim e vou ter que subir o lance é o que é a gente também não não ah não tô a 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 é a honra porque eu aperto w meu boneco transforma no corpo e coco de trás e olha quem não sou do que e olha não você vai ficar para trás vai ficar para baixo e esse trem e olha eu já perdi o trono eu não sei se você não tá usando o que o outro olhando para o baldeiro e aí e olha que essa força de recuperação do não sei se nem comprar você nem tá usando você tem uma zoível só que eu acho que é mais fraca você tem quatro da grana de todos os espois da grana nada né mas tem um PC tá é tipo assim a quantia até você já viram que dá para pintar o traje eu acho que eu fui para trás pera aí eu sei não não pensei não é jogador não é não é o não é o caso não que não pode entrar nesse servidor não E aí E aí eu já quebrou isso aqui quebra isso aqui vem cá demora quebrar vai nascer um peixe mata o peixe lá que você vê você vai virar um bicho lá você vai não virou não vem cá vou matar isso aqui vai fazer aqui e eu vou testar negócio aqui foi mal é de vez em quando nasce um peixe sabe quando você faz isso o nosso ele é mais forte ele é tipo esse grandão aqui ó e morreu no ritmo grandão E aí o anão que disse mais o ele vizinho aqui e ele não é a nossa sempre vem agora dá um sasenho Eita, o que é? Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Essa é a nova? Não, já achei Qual que são as novas? As novas costumam dar muito dano Mas tem duas, eu acho Olha aqui Olha aqui Eu vou morrer Eu vou morrer O que é isso aqui? O que é isso? né Ah ah, bateu o peixe na sua vida. É isso aí mesmo, vou deixar lá. E aí 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 O seu wi-fi não tá alto é muito perto eu já não entrei para votar e ele agarpa esteu Então, com o fork, né? E aí e aí e aí E aí E aí e aí você vai ter a oportunidade não é bom se você tá tá e aí tem que aproveitar a leotabilidade lá E aí Daíra Vem Mais Mãe Vem Vem Mais Vem 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 o que é isso ainda não você devia ter olhado e aí é que só você aqui se não vou dar uma de casa e dormir na cadeira também e aí 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 é isso aqui que a gente tá com mil do ano né isso aqui se eu não pago nunca se fosse um negócio eu tô falando só isso E aí E aí e até agora acho que a gente tá vendo ali E aí 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 Pior que ele saiu em nave, esse fogo dele, meu Deus. Que delícia! Nossa, o som é bem baixo, hein? Nossa, o som é alto. Tô preso. Que delícia! Temos! Ele aqui! Aqui! Temos! Esse aqui! Vai! É! É, é, é o maior máximo! Eu falei aqui lá. Nossa, ele já é muito máximo. Ó! Ele vai dar fundo, fundo! Ó! Tchau! 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 como que faz isso? é um 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 calma 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 trocando de persona calma calma E aí, pessoal? O dorminhoco voltou. Cadu, trocamos de personagem. Só o ninja. Muito mal. Difícil, viu? Deve achar um que seja... Olha só. Muito forte. Nossa, esse ninja é muito massa. Ele é muito massa. Ele dá uma movimentação. Tem gente que avança, um pra trás, tem gente que recua. E é muito bom. Oi, amor. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Ai, amor. Tem muita galera que está assistindo. Sejam ligados. Um black. Um black. E aí, tem gente que vai se aproximando. Tem gente que vai se aproximando. Vai ter uma nova nova nova. É muito ruim. E aí E aí O que é isso? É uma loucura Ai que massa O outro Aí você voltou O que é esse Esse os 9ass dali? Que queimam a air barra É isso aqui, né? É Winston Não é mas só o Kim Segura pra bater o seu direito Eu bater aqui Ó Mara Olha, está 91 aí, olha! Ninguém pega esse puxo aqui na corrida não! Vamos lá! O que é isso aí? Eu não posso ir agora aqui no final. Eu vou pegar 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 aqui no final. E aí 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 Eu troquei para as outras de skill-sul para testar. Que massa! Voltei. Tem umas ali que é legal, né? É. O que é? 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 20. 15. 15. 16. Ah, até que zuparam rapidinho Estou tentando clicar e eu tenho que gravar Azul Ai, que legal Amor, agora você fica aí, eu fico aqui Agora você fica aí, eu fico aqui 94, eu louquei O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Você está com o outro lado, você está com o outro lado. Você está com o outro lado. O que é que você mata? com o shift V e com o F, que é F. Eu? Vou usar aqui o shift F, não sei o que não vou também. Ataque é forte, velho. Pra baixo e F, shift F. Pra baixo e F? É, shift F. O que? Vou usar uma poção. Vou usar uma poção aqui. Só usar uma poção aqui? Vou usar um certo botão de poção pra você ver. Não sou, não. Mas aí... Ah, tá! Você colocou uma skill e um botão de poção. É, não tinha lugar pra voo e eu não tava com a poção. Eu tenho um monte de skill aqui e acho vida mesmo. Vou usar a tampa. Ai... Tô pra cá. Deixa eu aguentar que eu sei o que serve. Sai daqui, deixa eu aguentar que eu sei o que serve. Sai daqui, deixa eu aguentar que eu sei o que serve. Um tiro. Ixi... Será que você é o porro? Você não sabe qual é que você vai aprender não? Será que você tá aí? Não, eu sei, tá aí. Depois eu vou te mostrar. Queria usar ela sim. Eu não sei te falar agora de cabeça não. As skills da Forsyth elas são só de barra também, tá? Por... Invocar aquele bichinho com ela. Ela pegou. Abre um anel. Aí agora no 60 você pega todos os skills. Ah, mas dá pra você ver o requisito também, pô. Se você quer saber qual que ela aprendeu. Eu acho que eu sei qual que é, entendeu? Da Forsyth, mas é... É o shift direito que ela não tinha antes. É o que eu já tô usando. Lembra? Que eu falei no combo lá, só que não tinha. Pô. Aí o shift direito. E... Algum fluxo de alguma outra história. Eu acho que eu não lembro. Ó, por exemplo, ó. Aterrissagem. Tá vendo aquele aterrissagem ali, ó. Embaixo. Não, eu tô... Voo de Ícaro, aí tem aterrissagem. Tá vendo? Hum. Da direita, direita. Direita do seu mouse. Aí, isso daí. Isso aí ela prendeu uns 59, ó. Tá vendo ali, ó. Nível exigido acima de 59. Passa o mouse e você pode ver qual que ela prendeu assim. Amor, eu vou tá? Já tô? Já tô? É, essas aí, essa aí é uma de skill diferente, tá? Essa bom é um aprimoramento do meu skill. Que você já tem. Mas que é a bom? Então, você tem que escolher uma dessas. Ó, depois. Eu sabia. Depois pode tirar, depois pode tirar. Dá pra upar todas as passivas agora. Né? Aqui, ó. Tem um monstro aqui, ó. Isso. Up as passivas, que tirando o peso, vale a pena pra caramba. Dá muito dano no nosso. Um. Dois. Contagem regressiva. Essa aí não. Essa aí não. Aquela do peso ali, ela gasta muito. Ó, tu ganhou outra habilidade, meu amor, ó. Não vale a pena. Ó. Ganhou outra habilidade. Ganhou uma habilidade. Ganhou uma habilidade aí. Pronto, fez. Tampou? Tampou? Uhum. Ahhhh. Qual que ela prendeu o 60 aqui? Foi esse aqui mesmo? Só? Não. Essa é do 59, ó. Tá vendo? Ela prendeu aquele... Acho que é aquele vórtex aprisionador ali. Passa o mouse dele pra ver se não é. Olha o bicho aqui. Eita. Quem que é esse que tá... Ah, o que tava aqui. Tá na live. Jorge gostando do ninja, tem que testar. a Kuno depois... Não tenho ideia. Aham. Verdade. 59 também? Tenho mesmo. Verdade. Ah, esse aqui eu usei demais. Pra trazer F. Ah, esse aqui eu usei demais. Até lá vai, né? 59. Tem um ninja aqui, ó. Só não... Só tiram. Gostei. Esse aqui pegou agora, né? Pra upgrade. O vórtex aprisionador, ó. Tá vendo? Do lado do voo da capitã... Ah. Trae de 60. 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 Otávio, tem um personagem... Como é que ele chama, amor? Rachach. Rachach. Ah, sei lá como é que ele chama, não. É um trem de rachachinho lá. Não, eu gostei dele também. Me frago. É um trem de rachachinho. É um trem de rachachinho. Ah, é porque esses aí você upou de nível. Tá vendo que elas tem um monte de bolinha? Tem umas que tem uma bolinha só. Aí você pode voltar antes e ver a primeira bolinha de que nível quer. É, vai ficar sem saber? Aí bravo. Pegaram 60. Querem voltar agora? Pro continente? Pera aí, espera aí. Deixa eu ir pra fora. Pra frente aí, pra baixo aqui. Depois vocês vão aprender um combinho, uns parados. Negócio. E aí, Otávio? Essa seria a minha opção. Olá, Kuno. O Otávio ele é M1 só. Aqui, ó. Tá vendo minha tela? Tá vendo? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Esse jatinho... Flux Sônica eu não tenho. Eita... ...como é que faz isso aqui? Como é que faz isso aqui? Não tem clique direito. Pode. e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem que apertar depois não é manter ali tá manter clique direito aí minha habilidade e ela mantenha clique direito e vai ser se eu manter não solta habilidade tem que clicar porque eu vou fazer uma antena próximo essas habilidades selecionado aqui e aí 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 é um fala um upgrade de uma habilidade ou bota alguma coisa nela bota uma proteção 60 entendeu uma coisa assim de 10 esse aqui super a armadura no corte e aí o flutuação imobilização esse é bom né bom para pvp que eu falo depende das que você vai usar no seu combo pvp normal entendeu geralmente tem uma ali que a que era para ser melhor só que quando a skill não é muito usada e o pessoal nem pega a guarda frontal tipo é muito comum que eu só pegar a guarda frontal né mas algumas vezes não vale a pena e aí e dança aqui é isso aqui ele faz direito causa rigidez e de 10 a boneca ficar parado é dar uma paradinha assim um cara não é stunado questionado é aquele que ele fica mexendo a cabeça assim com a mão na cabeça o poder desde é um que ele fica travado assim e aí trava né não pode mexer não mas você pode dar você pode continuar o combo derrubando fazendo alguma outra coisa E aí 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 Ah tá essa skill aí tá vendo que ela tá escrito Elvia Elvia nevoeiro nego você só consegue usar essa skill aí quando você tiver uma área de Elvia e você tiver usando a arma de Elvia entendeu é um Isso é muito específico tipo colocar ali no bloco Não sei se é mal vai usar Tem um de olho de olho que é um É pera Não Não Ih esqueci Ah tá gente Aqui ó Olha Sobrado E aí E aí Já viu o dash da forçar quando você aperta espaço no meio do dash É o que é dash Dash é o shift pro lado shift pra frente Shift pro lado isso aqui solta aquela cordinha lá Ah tá E aí E aí tem um que você aperta espaço assim ela prende numa nuvem numa área assim Ah E aí 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 tá no lugar bom tá dando? já pegou, seu inventário tá cheio vende aí ó lá no que cara o cara falou que conseguiu, rachacinha é maravilhoso inclusive é a classe que eu estou pensando em mudar é aquela da areia lá, eu adoro eu tô perdendo eu nunca me perdi aqui dentro, eu declarei me chama, ou me chama pra PT de você ou sai da PT pra eu poder chamar vocês eu não tenho aqui nos amigos vou sair sai da PT agora pode vir na lista da guild lá também eu sou o segundo da lista da guild não 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 aqui para aí quem tá falando feitura sobe bicho montei, vai só montar e agora me amou do lado parte de temporada pessoal os três molequinhos o panama e aí e o que é da casa e por estricas eu tô sem guia nenhuma se quiser eu tô com dois anéis é uma chama aí eu saí da parte e aí e aí e aí e aí e aí e esse aqui também não é clássico jogo tá e aí e aí e aqui para o lugar certo você ficou com dois tuvala e ela tu tuvala na verdade só falta o colar a gente vê o colar a gente vê alguma coisa para equipar o a chance né é só fazer isso é o colar vocês vão ter que realmente fazer entendeu mas você falou que ganha um negócio que passei tipo 5 assim você ganha aquela pedra é pedra da onda fervente que chama a pedra da onde fervente ela fica uma onda fervente abriu família você pode dar contra o f fervente aí você acha e aí 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 o duelo tem como ir no dentro da cidade e aí e aí e aí e aí e aí ela passou se ela passa do 4 por 5 e isso tiver no 5 passo eu não tenho uma arena aqui ó vem aqui vocês dois ó aqui não precisa nem pedir duelo nesse canto aqui ó aqui ó aqui ó ó aqui dentro não precisa nem pedir duelo não tô vendo não vi não onde tá peraí não começa não aí ok eu acho só aqui ó é é pinga com assim ó um cadê o aspas agora mostrou e a gente pode cancelar o nosso duelo também ó que aqui dentro já é duelo tempo todo mas é nossa eu vou passar uma vergonha aqui se passa é nada porque eu tô horrível ai é matou os outros personagens fracos lá ganha de mim e do outro menino lá viu na cagada hoje ela tinha que ganhar de mim só que ela ficou com o de vida ou ela me regalou minha vida e tudo eu fiquei com um de vida eu juro pra você é um que a gente me matava ela foi deixou eu matar ela e que que ela arrumou não mas ela só me encostar uma vez e para ficar justo eu vou desligar minha porção de HP tá que vocês não tem a porção infinita então vou desligar aqui e agora não tem nem porção pronto E aí não se não dá dano não é um cavalo que foi cavalo é o clone é o bonde dos pares pode que é clica né clica aí não que você gasta item velho é instantâneo vai voltar não não gasta não aqui dentro não gasta lá fora né porque é instantâneo que você vai o jogo vai te dar de graça e aí você roubou ele aí tá vendo tem que saber que que esse que faz eu usou um trem que você correu dele e roubou ele de novo foi para trás de novo ela não sabe o que que faz não os trem eu não tô sabendo nada que eu tô fazendo também não tá complicando aqui você pode clicar não é só você não marcar e não usar lágrima de ele entendeu clica não ressuscitar instantâneo lá fora lá fora dá para fazer isso não né lá fora vai aparecer assim para você escolher qual item você quer gastar entendeu aí você não é só você não é da dano ela ela me deu dano só que não não deu pra como é que fala vai matar nossa nossa eu troquei de trem aqui ó eu vou tirar mais um pedaço aqui de alguma coisa aqui tirar um capacete aí eu te guardei três vezes e me bate agora eu tirei o capacete eu tô com eu tô com eu tô com eu tô com 251 e 241 de pd eu vou tirar o meu meu colar aqui ó agora eu tô com 228 241 eu tô com 228 241 então eu tô com bem a dp eu tô com bem menos bom eu tô com a dp eu vou tirar o meu colar aqui ó e aí ele vai te resetar pode tirar a vida para ele reviver com vida cheia fala com ele aí tá mais fraca agora e agora eu tô nem mais e aí você tomou o greve entendeu aqui é assim você toma o greve meio difícil de fazer essa de ruba só que quando você derruba você vai para trás vai de vozes que o que dá dano tem que saber duas esquivas da dano só que você precisa saber olha aqui a forçar realmente dá um dano muito alto ela derruba vai vai agora aí eu sei descobrir o para baixo é que se eu dar dano para cacete também viu ele chegar perto do botão direito outra coisa aqui também tem um tiro de longe o F também o chique de F regaça meu filho e eu derrubar o cara da um chique de F mesmo é F acabou E aí e só eu te resetar e quando você tá papel viu bom então eu tô com 240 de pd pô põe põe 300 aí põe 300 é tá tô com 300 agora 316 para voando e vai e eu nem sei quem que derrubou quem é e agora foi eu já era e não deu nem para o salvo que que eu resolvi eu não sei se aqui dá deixa eu ver aqui não dá não na arena só de novo e agora eu não tô tentando fazer nada com esse bicho aqui também é o lei E aí E aí E aí E aí E aí ó matou com 300 agora deixa ele me resetar aqui me resetei vou resetar ele o traque é da hora mas o traqueiro é brabo eu só não sei jogar nada com ele cara mas quem joga bem com ele é foda pode ir pode ir pode ir o máximo eu tomo um hit e aí aí ela aproveitou nada dá para ter matado é uma forçada dá para ser muito chato de longe entendeu que tá chique direito para segurar direito dos lados e é só caro de novo oi 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 amarelo para subir também oi 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 ele está me atacando vai ser pertinho aí vai morrer E aí E aí direto aí peraí peraí esse ver esse como é que funciona o F desse jogo peraí esse que te derruba esse aqui também te derruba não é tudo que derruba assim não só porque é F não tá ligado tipo por exemplo o Striker aqui o F dele é isso daqui ó não derruba só dá dano entendeu mas do meu derruba dele é esse aqui ó o greve ó que ele pega o cara chuta ele falou entendeu tem outros bagulho aqui para trás vai te derruba o seu F para frente vai para frente o seu F para trás vai para o outro vai aqui ó esse aqui ó o fogão aqui ó tá vendo cara é do meu do meu derruba de boa o F eu não sei eu vou lá vovó esse que é o problema testa aí pô tipo se você quer saber o que derruba a abre a janela do K ali ó aí na parte superior esquerda ele do lado de buscar habilidade tem um negócio ali ó derrubada flutuação vou te matar então foi E aí Fala, eu não. Nossa, foi reto, não estou. Nossa, eu não. Não, 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 não. Não, 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 não. É sem noção demais, véi. Só isso. Quer sair da arena, não sei ou não. Você está brincando, não sei. Nossa senhora. Então, brincando você vai cá. Imagina o jugancelo. Depois eu quero que você inspire o Premium lá para a gente treinar na classe principal, pô. Reseta aqui, o cara vai cair o jogo. Vixi, velho. Tem um cara que fugiu. Ela reclama até a mulher. Vai com os outros, viu, que é igual o antes lá. Olha o cara aí, ó. Ah, pode crer. Só o que vem pela live, e aí. Não, mano, tu vai dar a cyberpunk, pô. Tô... A sua guild tá entrando em aliança com a nossa aí. Talvez, hein, cara. Do bagulho do boys guild, não? Que guerreiro. Que guerreiro. Peguei, eu... Taduco. Tô fazendo negócio. Olha. É que parado. Parado? Tá vendo? Não tá pegando. Tava na bandidos. Agora pegou. Por que não tava pegando o meu... Porque depende, ó. Por exemplo, se eu tiver proteção, você não... As suas paradas não pegam em mim, entendeu? Que que é proteção? Olha, isso aqui que eu tô fazendo. Ó, vou te dar um exemplo, ó. Tá... Não tem que, às vezes, aparece um ícone do lado do seu personagem? É. Se você aperta shift pro lado, ó. Aparece um bonequinho de braço cruzado, não aparece? Cruzado, não. Não. Aparece um cooldown. Não, não aparece? Não. O bonequinho vermelho não aparece pra você? Não. Aí, ó. Você viu? Que apareceu bem rapidinho, ó. O bonequinho vermelho ali com o braço cruzado. Uhum. Então, aquilo ali quer dizer que é iframe, entendeu? Iframe nada pega, é invencibilidade, ó. Tipo, se eu usar isso daqui, ó. Vou usar de novo quando der cooldown, ó. Isso aqui é iframe meu, entendeu? Então, nada que você usar quando eu tiver usando isso aqui, me pega, entendeu? Mas você tava parado, velho. Ah, aí tem a chance de resistência, né? Tem a resistência. Não, a gente não tá na bandido, mano. A gente tá na outra aliança, na aliança chakra, tá ligado? Fica parado, fica parado. A gente fez o boss guild ontem, inclusive. Mas ontem a gente tava chamando o pessoal da cyberpunk, pô. Ficadou? Pô, tô parado, tô parado. Isso é rigidez? Não, rigidez é... Ele é safado, entendeu? Aí deu um... Que que é cara ali, velho? Vem todo desconhecido. Ele veio... Talvez tenha vindo da live. Eu tô conversando com o Navaid. O Navaid. O Navaid. O Navaid. O Navaid. Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aí é rigidez. O boneco fica todo travado. Entendeu? Ah, isso aqui também tem. Espera. Entendeu? Olha. Isso aí é o greve, tá vendo? Isso aí derrubado. Ah, isso aqui tem uma rigidez. 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 Dá pra tu saber a reação do personagem quando tipo... É, você solta a rigidez, solta um bagulho. Ah, o... O Navaid perguntou ali se eu sou líder dessa guild. Cara, eu sou... Eu tô como sub... Eu tô como sub, mas eu sou... Tipo... É... Tipo, co-líder, entendeu? Eu e o outro mano, a Adriana, a gente... Junta ali. A gente juntou as nossas guilds e os dois tem... A gente conversa sempre a mesma... A mesma altura. Eu não li todos os skills não, sabe? O... O Navaid. A tua moda. Mandar o dome aqui. E toco também, viu? que eu, tipo... Vou supor aqui. Vai derolo ó. Viu? e nunca mais e é isso não vai conseguir dar uma dano nada de dano e na verdade está dando é todo mês você tá com temporada e não tá eu não tá nem cultivado aí não dá para dar dano vamos ver que conta do passo aí ela fazer derrotar 500 moços e falar com o fulgar o que que é passe de espírito aí ó aí mas calma aí tá assim que você falar com o fulgar vai aparecer no passo ele para graduar tá não clique em graduar de uma vez primeiro termina de colocar o colar tu vala no penho cinto se vocês não colocaram tá eu falto cinto e vamos lá no fundo o mercado mundial para poder comprar mais cinto não né não 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 o ferreiro você compra mais cinto tem que ver se tem pedra e eu ganhei lá na hora que eu tava matando o bicho né eu tô com o meu principal também aqui ó deixa eu ir lá eu só lá passar estranho para o level 4 e aí eu tô com você amor você vai ter que passar dois e não é podia ter ficado lá até matar 500 né e aí é um ferreiro ó e pela rapidão é isso aqui foi oi 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 e saiu e falou que saiu não eu vou comprar e fazer você vender aqui ó loja vendei todos os esposos e tem um item que você pega com o momento aqui sem perguntar o cadu ou tava aí da loja na verdade eu preciso eu sou do e o lar eu tenho turvala vou tirar ele o box from hammering always bring the iron to life oi 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 eu tenho um item olha o diamante que precisa deixa eu ver deixar oi 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 tem lá tem 355 oi 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 tem ok no alguém sabe porque o dela tá tudo preto você não não queria agora mas é tudo até na loja na loja e você sabe porquê Otávio o Cadu saiu eu tô aqui eu tô conversando com o Mani ela não tá conseguindo comprar deixa eu ver é porque ela tá com um inventário cheio eu tô com 80 de 80 eu te falei para você vender vai no vai no armazém e guarda algumas coisas guarda algumas coisas ela não tem ela não ajuda ela usar o item de inventário e esse peso máximo não rola pegar passivo aqui também não tinha pegado peso máximo onde isso ombro de ferro Ah tá tá isso aí você pega por último tá tá porque isso aí gasta muito muito ponto o que que eu guardo aqui que eu posso guardar e você pode guardar o que que você pode guardar que não não é inútil aquele ó em aprimoramento tá vendo a segunda pedrinha ali do aprimoramento magia pura isso aí pode guardar isso aí pode guardar o penúltimo item que é o grito de valks isso aí pode guardar também a a o penúltimo item do aprimoramento que é a mas não rola guardar no outro armazém não que é do personagem lá como assim ué naquele armazém que vai para todo mundo do mercado clica ali naquela parte de baixo tá vendo ali na parte inferior do armazém de velho tem ali armazém de mercado peraí ela tá fazendo tudo errado na parte de baixo da janela eu não vou voltar os ativos não é esse negócio que tem isso aqui tudo você não separa em cidade não eu vou lá com esse aqui você vai perder você vai ficar louco pode deixar em qualquer cidade depois vocês podem arrumar tem o botão ali também de tá vendo ali armazenar tudo ó tem aquele botão ali que tipo meio que guarda as coisas tudo no armazém que tiver mais coisa entendeu mas você não prefere deixar no que pega os personagens tudo não mas esse daí pode pegar com todos os personagens é mas eu até acho que eu não preciso viajar não é preciso não mas nenhum precisa viajar se você for clicando em todos aí ó valência não sei o que como vocês fizeram cálpion aí ficou entendeu e foi nos outros que você já foi aí vai fazer ela não tem 32 passam e tem quebrou aqui velho e também tem quebrou aqui ó oi né então você vai usar para encantar o acessório é o conselho de válsres a magia é pura magia estável isso aí é a magia estável que a verdinha o lugar aqui está cheio de feldspar pode eu acho que pode mas eu não sei que que o que acontece exatamente para a festa do botão perguntei dessas pedra vermelha que você pegou que faz o que é isso é isso aí você guarda no armazém de mercado abre o armazém de mercado está vendo ali na parte de baixo da tela o valor total de ativos armazém de mercado isso clica agora clica no seu inventário ali ó inventário na direita isso e pode passar praticamente tudo que está aceso e aí e aí e aí e aí e aí a Avise a tem que comprar mais aqui meu deus cara nossa o treino é um passo e agora eu posso usar o negócio acabou não posso eu tenho que pôr a pedra que que falou que não tava lutando contra o maninho a minha o meu pai tá 4 como é que eu uso o item para passar por 50 marca você coloca ele na aba de encantamento você vai no seu inventário e clica com o botão direito na pedra fervente lá se você tiver com ela em seu inventário né então aprimorar é isso tiver 100% ali bota aprimorar ai 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 rapaz e não é 45 por cento deixa eu ver quanto que tá de fd do steak mesmo e aí Ah, você pode colocar um de 10 Aquele de 126 Você tem outro charro, não tem? Outro personagem Não, vai deletar Então, se você tem outro personagem Que você não deletou ainda Ou que você não vai deletar agora Faça aquele 126 pra ele Porque tá obstruindo o cinto ali Entendeu? E aquela outra ali Aquela nova ali, nível 1 Aquela que você tá deletando também? Então, mas Ela tá ali à toa Não dá pra você Só coloca num que você não vai deletar agora Entendeu? Só pra você terminar esse negócio da temporada Não, mas é que mexida Que ela arrumou, fazendo isso estranhado Fazendo isso estranhado não Porque você errou Olha se eu tô guardando em algum Aqui já foi tudo 5 Só tudo 5 meu Essas pedras aqui O... O... O cadu Cadê meu cristal? Hum... Pedra Qual pedra que você tá mostrando? Ah, o cristal? É... Esse cristal Se você quiser Você pode jogar tudo No seu inventário de cristal Por enquanto E aí depois você tira Tem uns aí que dá pra botar no mercado mundial Eu recomendo você fazer a mesma coisa Cadê meus cristal? Eu não tenho É ir lá no mercado e jogar tudo Cadê? É esse aqui, não é não? Isso Aí tá vendo a bolsa de cristais ali? Por que eu não posso usar? Não Esse é porque você tá... Acho que você só clicou ali Você não clicou em um slot Clicou? Ou já tá equipado Eles já estão equipados E esses aqui? Os outros que você tem Você clica Você abre a interface de cristal Você clica naquela bolsa lá Entendeu? A bolsinha que tem no inferior direito da tela E aí você vai e... E usa E coloca do seu inventário Usa do seu inventário Isso Cadê? Não, esses aí da lista No seu inventário Eu não sei se você tá ainda no mesmo lugar Ah, pois Tem que fazer isso aqui depois É... Jorge É... Tira esse de 12 aí Coloca o do cinto ali Você passou pro trio, tá vendo? Agora você coloca um de 30 Pra tentar passar pro Tete Não tem de 30? Pode de 40 Mas é um pouquinho over Tem gente que usa Aí E agora pode usar Ou outro de 40 Ou de 60 mesmo Isso aqui tudo vai pro personagem também, né? Aí Conseguiu os cintos Vai tudo pro personagem Sabia que rachaxim tem a ver com rachixi Pra ponta, quer dizer, pra ponta Não tem nada a ver, mano Mas tem de HP Mas deve ser preço de HP Aí Agora esses cintos que sobraram, hein? Você tem que derreter, tá? Porque você já passou o cinto Não, vender não Vai que é de melocrítico Derrete o cinto Aperta L Que vai abrir a janela de processamento, tá? Aí você clica no foguinho Que é o aquecimento Clica no um cinto Clica processar todos iguais E inicia Aí É só esperar Dois cristais Acerto crítico Mas Nenhum Nem deu acerto crítico Ponte cristal Não tem acerto crítico aqui Bom, põe os cristal Não, tô negociando ali Tá não Tá derretendo o ouro É, tá derretendo o cinto Pra pegar Colar Mas por que tem isso tudo cinto? Ela pegou um monte de cinto Pra passar o dela Aí ela passou Ah, ela passou já Agora o dela Falta só o Só falta o colar E ela ainda tem a pedra Do garantido Aí ela vai garantir o colar Aí já Ela não pode equipar as pedras Na bolsa Quando ela tá fazendo isso Não? Ah, não Se quiser andar Você para o processo Deixa eu ver Aquelas pedras vermelhas Lá de crítico É pra você pôr pro seu personagem Pra você usar É bom que ele vai liberar O inventário Aquelas que eu Estava aqui Eu guardo aí Eu pedi pra guardar Então você pega de volta Pra no Qual a pedra vermelha? É, da bolsa de cristal Ah, aquela lá Se quiser deixar no marketing É porque Você pode botar na bolsa de cristal E equipar É, é melhor Vai te dar um bônus ali Só que ela Ela não é muito usada não Entendeu? Tipo, eu posso passar um pra vocês Um preset de cristal aqui Pra vocês fazerem De começo de jogo Deixa eu ver É porque a gente nem tem os cristal Sabe, tudo Então, aí vocês iam comprar No caso Vocês tem silver aí, pô E também Quando vocês começarem A fazer o boss de guild Vocês vão farmar silver Também Aí você pode comprar até menos Porque esse aí vai ser mais fácil Você vai ter que ocupar ele Só até o 4 Olha esse cavalo aqui, mano Meu Deus Que me arremar Tá bom Pronto Os europeus criticavam os assassinos De Ação Sabá Olha esse histórico Mais fácil do que procurar O Narvaid tá contando Play aqui, mano Só perver isso Meu Deus do céu Eu não vou Aí é loucura Jordinha gosta de jogar com o maconhinho E eu logo um cachife Ué Ué Esse negócio Esse negócio de família Como é que funciona isso aqui Agora que eu vi que liberou Nossa Eu preciso completar a missão O inventário de família É, eu preciso completar a missão Então Então faz a missão Que agora que vocês podem fazer as missões Faz a missão do inventário de família Que isso aí é o que? Você pode guardar Seu pergaminho de XP Entendeu? Você pode guardar a ração do pet Pode guardar a cenoura do cavalo Umas paradas assim Que fica Pra todos Funcionar pra todos os personagens Entendeu? Onde fica essa missão Vê no O Em sugeridas É o level 60 É esse aqui, né? Tô ver Isso aí Família? Isso aí Família é uma era Inventário da família Exatamente Se eu fazer essa Pra outro personagem Vai aparecer também? Sim, sim Se você fizer Vai aparecer pra todo personagem Ah não Podia ter uma que Assim Mostrar que tá concluída Pra todos Ô Cadu, agora tem Pordão aqui? Tem Comprar Faz umas pedras da bolsa Lá pra liberar inventário É bom que você Abre lá inventário Fica ali no diamante Do lado Tem que criar arma Coloca Fica aqui Passa os diamantes Lá Ah, você guardou eu Onde você vai estar lá? Abre aí Onde tem que chegar? Onde tem que chegar? Onde tem que chegar? É? É? Ah, quatro slot né? É? É? É, dois bot O que é isso? De... De... Pera! Pera! Não! Não! Vai pra ali! Desce! Inventário! Vai me inventário lá! Pega nessa pedra roxa aí! Isso! 100% chance! Pronto! Pronto! Você tá com cinco também! Ela fez o Polar? Ela fez! Pronto! Pera aí! Os antigos que você pode quebrar! Pega só umas pedras aí! Aí que que você achou ela fazer agora? O... O cara falou dormir! Porque são mais um... O que que ela faz agora? Agora vocês terminam de terminar o passe! Entendeu? E aí se terminar o passe vocês vêm! Vocês querem ficar na temporada mais um pouco! Vocês querem... Graduar já de uma vez! Fazer quest! É! É! O meu medo é de boa! Não são as quests que eu fiz com os outros né! Porque tinha que sumir nos outros! Se ficar assim tá de boa! Mas não vai ficar... Essas quests sugerido aqui ó! É! 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 Não tem aqui no... Tipo assim... Novas missões repetitíveis! Não tem um negócio de missão que olha as missão que eu já fiz não! É! Missão que você já fez! Você pode apertar O! E aí é... Tem uma caixinha ali pra você marcar! Ocultar missões realizadas! Aí você... As que você fez! Elas vão tá com um número! Entendeu? Tem como fazer isso com outro personagem? Tem ué! Tem! Mas aí no outro personagem não aparece as mesmas que esse aí não! Entendeu? Aparece as que você fez naquele personagem! Pois é! Aí eu vou bugar! Eu vou fazer missão repetida pra caralho! Não! Mas... É só você assim! Faz as missões requisito ó! Você vai ter que fazer missão! Quando o jogo te mandar fazer uma missão! Entendeu? Por exemplo! O pessoal vai falar! É mais estranho do inventário! Já pegou ali o... Já pegou o diário não sei o que lá! Aí você vai falar! Não peguei não! Como é que faz? Aí você vai ver o vídeo! E aí no vídeo! Ou ver o vídeo! Ou então vai tentar fazer! Procurar alguma coisa assim! Perguntar pra alguém! E aí a pessoa! Ou vídeo! Ou guia! Ou qualquer coisa que você for ver! Vai te falar! Ó! Esse... Esse negócio aqui tem um requisito! Missão de Odilita 1 e 2! Entendeu? É! Mas vamos supor! Essa é a missão da fada! A missão do inventário! Sem querer! Imagina! Eu faço com... Sem querer com os outros lá! Mas aí você não tem problema! Que a fada é pra família inteira! É só os cristal! É só os cristal! E o inventário da família também! É pra família inteira! Mas aí eu vou e repito! Sem... Sem necessidade! Esse que é meu medo! Não tem! Acho que não tem como repetir! Vai tá lá! Vai tá lá pro personagem fazer! Não tem como refazer não! Eu acho que não vai tá! Deixa eu ver! Até os negócios lá! É porque na minha lã eu fiz tudo! Quase! Entendeu? Então! Não sei! Aí vamos supor! Terra do Amanhecer! Tem como fazer tudo de novo com outro personagem? Terra do Amanhecer tem! As principais tem! Entendeu? Eu tô fazendo aqui pra vocês um presetzinho aqui cara! Pra... Pra vocês terem um... Um... Meio que um caminho a seguir! Entendeu? Isso que é um negócio! É clicando aqui! Vai pra colocar nas pedras que você pegou! Coloca! Salvar! Pronto! Pronto! Vambora! Ó! Cagada aí! De nada! De nada! Vamos ver! Se é que tu vai dormir! É! Vou dormir um bocadinho! E depois... E depois nada! O Jorja mata nós no PVP! Não, né cara! Ó! Vou lá então! Mano! Aí lá vem! Termino de fazer isso aqui! Isso! Boa noite! Pessoal! Ó! Tchau! 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 Tchau!